Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para apresentar para aqueles que ainda não conhecem a iridologia como uma ferramenta de avaliação integral do seu estado de saúde. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Em primeiro lugar, o que é iridologia? Muita gente não tem uma ideia correta do que é iridologia, das suas possibilidades, das suas limitações, da proposta da iridologia. Deixa eu dizer a vocês que iridologia é uma ciência que nos permite avaliar, através dos sinais encontrados na parte colorida do olho, que é a íris, através de alterações de fibras, através de alterações de pigmentos, como está funcionando o corpo desta pessoa. Como estão funcionando os órgãos desta pessoa. E também podemos avaliar as características hereditárias de um indivíduo, as suas debilidades constitucionais, os seus órgãos de choque, os seus pontos fracos, e podemos chegar antes, antes da doença. Agora, através da íris, nós também podemos ter uma compreensão clara do perfil emocional de cada indivíduo. Nós podemos entender as suas capacidades latentes, também as suas fragilidades emocionais, muitas vezes marcas de traumas emocionais. Como foi a formação emocional, a personalidade foi se formada, lá ainda quando criança, nos primeiros sete anos de vida, tudo está registrado nestas imagens, nessas alterações de cores e pigmentos no tecido iridal. Mas o bonito é que, quando nós chegamos na íris, nós temos uma visão aberta, clara, de muitas disfunções e vamos encontrar, muitas vezes, respostas para aquelas perguntas que nós não encontramos, muitas vezes, soluções. Agora, tem embasamento científico? Como está a iridologia dentro do mundo científico? Ao redor do mundo, em muitas universidades, muitos cursos na área de saúde, já existem diversos trabalhos científicos em muitos países ao redor do mundo. Trabalhos de conclusão de curso. A iridologia é reconhecida como uma ferramenta oficial de diagnóstico na Coreia do Sul, na Rússia. E no Brasil, como está a iridologia? Existe dissertações de mestrado em cima da iridologia? Existe tese de doutorado em cima da iridologia? E muita gente ainda se enche de preconceito. Por quê? Porque não se permite conhecer. Nos dê um voto de confiança. Venha conhecer a iridologia. Por exemplo, as pessoas que trabalham na área de saúde, médicos, nutricionistas, muitas vezes, enfermeiros, fisioterapeutas, eles percebem que a saúde daquele paciente não está legal, mas eles não encontram, muitas vezes, a causa, não encontram o porquê. Quando eu chego na íris, para você ter uma ideia, uma coisa que salta à vista é a deficiência crônica de vitaminas e minerais. Como eu leio isso? Nesse caso aqui, quando eu vejo esta borda pupilar ao redor da pupila, uma borda preta acompanhado desta sombra, olha só, aqui nós chamamos de um anel de sombra acompanhante. dentre tantos significados que esse anel possui, inclusive, sobre malignidades no corpo, histórico de cânceres na família, além disso, de primeira mão, uma deficiência na absorção de vitaminas do complexo B, na absorção de zinco, na absorção de cálcio, na absorção de cobre, e muitas vezes esta deficiência nutricional está por trás da sintomatologia do paciente. Ali era um caso de uma pessoa idosa. Aqui, por exemplo, já é uma pessoa bem mais jovem, que sofre de uma hipocloridria crônica, que sofre de uma deficiência enzimática, de empachamentos, de gases, de fermentações. Até aí tudo bem. Mas muitas vezes, esta hipoatividade enzimática pode ser a causa da queda de cabelo, associado, por exemplo, a estas estrias aqui, que indicam um nível de estresse mental muito elevado, uma ansiedade mental, aquela pessoa que está sempre ligada, a cabeça não para, uma tagarelice mental, uma constante conversa mental repetitiva, mas nesse caso aqui, ela segura tudo, ela joga tudo para dentro e bloqueia o seu sistema digestório. Então, às vezes, o cabelo está ruim, a pele está ruim, as unhas estão fracas, os ossos estão porosos, porque ela tem uma deficiência crônica de absorção de nutrientes. Está claro no olho dela. E a gente consegue entender por que ela tem esse bloqueio, justamente por um emocional travado. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma pessoa cuja energia nervosa é centrívida, uma deficiência crônica de digestão e absorção de nutrientes, com reflexos no sistema imunológico. Esta pessoa tem um problema imunológico tão sério que tira, vamos dizer, a qualidade de vida dela. Artrite reumatoide. Dores horríveis pelo corpo. Claro que está em franca recuperação com o tratamento conosco. Nós, além de observarmos o quadro clínico, observamos agora, temos uma linha de tratamento que vai resolver o problema. Veja só aqui. Aqui eu tenho um quadro de acidez estomacal, o contrário das anteriores, inclusive com sinais de refluxo gastroesofágico, problemas de vesícula miliar e o problema de bloqueio no pâncreas. Ah, você já vai pensar em diabetes. Tudo bem, poderia ser. Mas nesse caso aqui, o bloqueio de pâncreas é a função exócrina do pâncreas. A pessoa não está completando a segunda fase da digestão e ela tem muitos gases, muita fermentação, aí já não é estômago, aí é pâncreas. É deficiência de enzimas. Olha esse outro quadro aqui. imagina você profissional de saúde em questão de um minuto nem isso. Você chegou aqui, olha só, este sinal aqui, onde eu estou mostrando a zeta, um refluxo gastroesofágico daquele, uma hérnia de ato, daquela que a paciente, essa aqui era uma interagente obesa, ela tinha que dormir sentada na cama, por recomendação médica, porque tinha um refluxo terrível. E a íris mostra o sinal para o refluxo gastroesofágico. E agora, como terapeuta, nós vamos mostrar à pessoa o que fazer. Nós ensinamos algumas regrinhas básicas, são quatro, cinco regrinhas, com mais um ou dois suplementos, adeus, refluxo gastroesofágico. Vai desaparecer a hérnia de ato? Não, mas ela vai conviver sem problema nenhum, sem ter que tomar remédio, o resto da vida. Então, tudo isso, nós ensinamos e muito mais nos nossos cursos de iridologia. O nosso próximo curso de iridologia presencial em Sorocaba. Dez dias para você mudar de vida. Dez dias para você mudar de profissão. dez dias para você se tornar um consultor de saúde, para você poder ajudar milhares de pessoas como um profissional de saúde reconhecido dentro das terapias naturais. e eu deixo aqui para você, então, o contato para você falar com a organização do evento. O nosso próximo curso acontecerá do dia dezesseis a vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, em Sorocaba. E aqui você tem o WhatsApp para contato quinze nove oito um noventa noventa e um noventa e nove ou quinze nove oito um trinta dezessete quatro sete. Fale com a Adriana Marisol que ela vai te enviar todas as informações sobre o nosso próximo curso. e será um prazer muito grande contar com você em nossa sala de aula dez dias que vão mudar a sua vida. Ok? Até breve, até dentro de nosso curso.